Olá, a minha sugestão para a semana de leitura são na realidade duas sugestões, são dois livros, Os Sonhos de Einstein, de Alan Lightman e A Filha de Galileu. Bom, eu vou começar pelo primeiro, Os Sonhos de Einstein, de Alan Lightman, é um livro pequenino, é um livro pequenino mas bastante interessante, é no fundo um romance escrito por Alan Lightman que foi professor de astrofísica no MIT e que relata através de sonhos aquilo que se ia passando na cabeça do jovem Albert Einstein na altura em que ele se está a desenvolver a teoria da relatividade. São 30 capítulos, cada capítulo é um sonho e em cada sonho o tempo tem uma característica diferente, portanto ele usou os sonhos para percorrer coisas como a teoria especial da relatividade, segundo a lei da termodinâmica, o conceito da eternidade e portanto vai correndo em alguns sonhos alguns conceitos que têm a ver com aquilo que é a realidade da física e outros que são completamente fantasiados. É bastante interessante e ajuda-nos a tentar perceber ou tentar imaginar o que é que terá passado pela cabeça daquele jovem cientista Albert Einstein nesta altura em que ele desenvolvia a teoria da relatividade. A teoria da relatividade, portanto os sonhos de Einstein, de Alan Lightman. O segundo é A filha de Galileu, de Dava Sobel, é um livro bastante interessante, é no fundo um livro biográfico que nos mostra aquilo que foi a vida de Galileu e o que é que era a Itália renascentista na altura em que Galileu fazia a sua ciência. O livro é feito, e daí o título é feito com base em torno daquilo que foram as cartas que a filha, a filha mais velha de Galileu, escreveu ao pai. Essas cartas existem, as cartas que o pai escreveu à filha nunca chegaram a ser encontradas, mas Dava Sobel, uma escritora que é bastante conhecida por um outro livro que ela escreveu, Longitude, um livro também muito bom, mas Dava Sobel aproveita as cartas para em torno delas nos mostrar aquilo que era, o que é que era viver nessa altura, o que é que era o Galileu e toda aquela que foi a ciência que Galileu foi fazendo também. É no fundo também um livro que nos ajuda a tentar compreender e pôr-nos na cabeça a viver aquilo que Galileu viveu naquela altura. Portanto, são dois livros, vou tentar mostrar-vos, são dois livros que eu acho que são bastante interessantes, portanto, Os Sonhos de Einstein e A Filha de Galileu. Espero que tenham boas leituras. Tchau, bathe! andiese! Pelo menos, fígado na cabeça e afiliada no âmbito dos livros. Fui muito bom. Obrigado.